Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha da FUVEST 2022 O papo é sobre sistema circulatório Questão número 16 Eu quero te dar um esqueminha Trouxe outras imagens aqui Pra talvez clarear Mais a mente de vocês Porém é uma questão que, cara, com análise Do próprio esquema Vocês conseguiriam matar a questão tranquilamente Beleza? Então vamos fazer aquela análise Ver o porquê da correta Vamos também ver o porquê Não de todas as outras alternativas Que não estão corretas Beleza? E a gente vai trabalhando essa pegada Pra que, meu irmão, não tenha chance De você sair com esse vídeo E ainda ter dúvida Maravilha? Qualquer coisa Se tiver dúvida ainda Tu manda a mensagem que eu te ajudo Valeu? Então não deixem de se inscrever aí no canal, galera Estamos fazendo aí um banco enorme De questões comentadas de biologia E cara, ajuda aí Dá moral pro prof Beleza? Vamos com tudo Segue a vinheta Pronto, galera Estamos de volta Olha o que ele diz na questãozinha A figura sintetiza de forma simplificada A variação da pressão sanguínea Da velocidade da circulação sanguínea E da área total em relação aos diversos tipos de vasos do sistema sanguíneo Artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias Beleza? Então repara que ele me deu aqui Os valores Pressão sanguínea está aqui Meio que num verdinho Uma velocidade Um vermelhinho mais escuro E a área total Repara que no laranjinha Perfeito? Tranquilão Antes de tudo Antes de tudo Já que a ideia Sempre está comentada Trouxe essa imagem aqui Maravilhosa Magnífica Pra mostrar pra vocês A relação principalmente dos capilares Porque por mais que você veja aqui Alguns vasos um pouquinho mais calibrosos E tudo mais Fica nítido A grande distribuição de capilares Que a gente tem Pelo nosso corpíteo No intuito de levar ali Os nutrientes Lembra que Quando eu falo em capilar Se eu for desenhar um capilarzinho aqui embaixo Eu vou desenhar Um tecido Que só tem uma camada de células Porque lembra que nos capilares É onde a gente estabelece A ideia de que é De troca de substâncias Beleza? Sejam aquelas que vão nutrir o tecido Sejam aquelas que foram produzidas no tecido E a gente vai ter que mandar pra fora do nosso corpíteo Beleza? Então lembrem dessa ideia E aqui nessa imagem inferior A gente consegue fazer a relação Do fluxo de sangue Que chega por vasos muito calibrosos Como a horta e tudo mais E elas vão se ramificando Arteríolas Pra chegar no mais fininho de todos Que é isso aqui que a gente caracterizou Que são os capilares Então reparem que a gente tem essa distribuição Para exatamente distribuir mais ainda Com as ramificações dos capilares A pressão Ela chega Lembra que o sangue que vem Do coração Dá uma pancada Cisto ali do coração Joga sangue pra tudo quanto é corpo Quando eu penso na horta Que é quem está caracterizado aqui Beleza? A gente tem que pensar Pela distribuição do corpo todo Então a partir do momento Que ela vai se afastando do coração Essa pressão e a velocidade Ela tende a dar uma diminuída Show? Então reparem Que quando ele bota aqui A artéria Reparem que a velocidade E a pressão Estão muito altas Show? Só que quando vão se ramificando Ou seja Distanciando do coração A gente vai tendo essa queda Tanto da pressão Quanto da velocidade Maravilha? Só que olha a relação Que ele faz Que isso vai ser importante Daqui a pouquinho Para os capilares Beleza? A pressão baixa Velocidade baixa Mas olha a ocupação Da área total É o que o nosso esquema Aqui está nos mostrando Perfeitamente Porque lembre Tem que chegar Por exemplo Glicose Fique em cada celulina Do nosso corpíteo Então quanto mais ramificado For Ok? A gente faz uma relação Muito bacana Com até mesmo A musculatura De atletas Um cara que faz Um esporte De longa Duração Que ele tem que estar Chegando ali Glicose e oxigênio O tempo todo Senão ele começa A fazer respiração Anaeróbia E aí pergunto Como que o cara Vai correr 42km Se ele não está Com esse condicionamento Se ele não está Com a musculatura Toda capilarizada Beleza? Relações bem bacanas Para serem feitas aí E a gente pode Trabalhar isso Num futuro Beleza? Então lembrem Que a pressão Ela vai chegar Alta pelas artérias Vai diminuindo Tanto pressão E velocidade Até chegar aos capilares Beleza? Aqui principalmente Nos capilares Galera Essa pressão Um pouquinho mais elevada Causa o extravasamento Do plasma Que é o que vai nutrir Joga o plasma Com nutrientes E abastece os tecidos Que estão aqui Entre as células Olha que beleza Está cheio de celulina Maravilha Que também vai produzir Vai trabalhar Vai ter seu metabolismo Rolando solto E aí os produtos Depois São levados aqui Pelas veias Inclusive Já fica até aqui Um papo legal Quem for fazer o ERJ A galera aí de São Paulo Que fez o ERJ Façam aqui o ERJ também Olha a relação bacana Que a gente tem aqui Com o vermelhinho Isso aqui já foi questão da UERJ Olha só como a pressão Ela continua baixa Nas veias E a velocidade alta Isso tem uma relação Muito grande Com a musculatura Das pernocas Beleza? Lembra que a musculatura Estreada esquelética Importantíssima A contração Para empurrar O sangue Para cima Beleza? Numa velocidade razoável Que ela vença A gravidade Maravilha? Então muito bacana Essa relação De velocidade Das veias Ainda estar alta Porém A pressão Baixa Até porque Está jogando O sangue De volta Para o coração Tranquilo gente? Bom Já comentei bastante Vamos agora Trabalhar mais em cima Das alternativas E também comentá-las Então com base na figura É correto afirmar que A velocidade aumenta Nas vênulas Ok? E o que permite As hemoglobinas Descarregarem O oxigênio Galera Nas vênulas Foi o que eu falei Aqui já está tudo azulzinho O que já tinha Que ser abastecido Já foi E agora ele está Trazendo os produtos Na verdade O que está rolando Muito aqui É CO2 Beleza? E não O2 Maravilha? Tá? Então por mais que role Esse aumento aqui A gente está trazendo Agora para o coração Que vai mandar para o pulmão Para fazer a hematose Novamente Então não está legal A letra A B A pressão sanguínea Ela já começa a cair Ela já começa a cair aqui Antes dos capilares A pressão A pressão Desculpa Está aqui no verdinho Mas é antes dos capilares Beleza? Então o que evita Acidentes vasculares Em vasos menores Então Não é a partir dos capilares Antes dos capilares Então Análise de esqueminha D A área aumenta Na região dos capilares Ok O que permite Maior eficiência Nas trocas gasosas Perfeito Abastecimento Dos tecidos Com oxigênio E a retirada Dos produtos Principalmente Do CO2 Caracterizado Maravilha? Então ficou a letra D E por que não pode ser a letra E? A velocidade É inversamente Proporcional A área Por contato No batimento Cistólico Do coração E aí galera? Lembra o seguinte A velocidade Ela é diretamente Proporcional Tá? Então o que acontece? Né? A velocidade E a pressão Elevada Tá? Ela está caracterizando o que? Né? A proximidade Do coração Então a sístole Do coração Vai, meu irmão Dar-lhe um porradão Vai empurrar Né? Sangue pra caramba O que é interessante A gente caracterizar É que a área Né? Exatamente por termos Em quantidade Né? A gente vê a distribuição Muito maior Dos capilares Pelo corpíteo Né? De uma área Né? Menor Ok? Então Cuidado aí Que ele foi um pouco Na maldade Pra você relacionar Né? Erradamente aí Foi uma pegadinha Que o cara quis colocar Pra vocês Ok? Então galera Lembra que E é outra justificativa Que a gente poderia colocar A velocidade É inversamente proporcional A área Né? Além de ter Essas regiões menores Lembra que também Cara Logo que sai do coração Meu irmão Artéria Principalmente Tem uma chapoca Meu irmão Chapoca Não sei se vocês conhecem Lá da minha terra No Espírito Santo Né? A gente tem aqui Ó Vamos botar aqui Ó Né? A luz Do nosso vaso Isso aqui é interessante A gente comentar Né? Mas olha A camada Vou fazer em verdinho Aqui ó A camada De músculo liso Que a gente tem aqui Galera Lembra que Isso aqui é mais um papo Da UERJ Tá? Não deixem de fazer A prova da UERJ Venham pra cá Ó Lembrando que eu tenho Um grupo de membros Biologia e Química Resolução de questões Da UERJ Trabalho bem bacana Seis horas De live Por semana Tá? Então serve pra todos Os vestibulares Aí revisar Conteúdo Beleza? Então tudo que é verdinho Aqui galera É músculo liso Ok? Então você não pode pensar Que na artéria Vai estar saindo Um nutriente Daqui da luz E nutriente do tecido Tá? Pra nutrir tecido Tem que chegar Nos capilares Que foi onde A gente caracterizou Esses vasos Bem, bem Mas bem Fininhos Pra gente ter troca De substâncias Beleza? Então velocidade É inversamente proporcional A área Por conta do Batimento Sistólico? Não Né? Então a gente Realmente tem uma Quantidade menor Ok? E uma impossibilidade De nutrição A partir Desses vasos Que saem Do coração Porque eles São muito Calibrosos Beleza? Tranquilo Gente? Bom Então ficou letra D de dado Espero que tenham Curtido Não deixem aí De dar um joinha Ok? De se inscreverem No canal Se continuaram Com alguma dúvida Galera Se eu não ampliei O suficiente Pra tirar dúvida De vocês Mandem uma mensagem A gente troca ideia A gente tá aqui Pra isso Estamos aqui Pra ajudar Valeu? Até a próxima Tchau Tchau